Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E para acompanhar todos os nossos vídeos, se inscreva no novo canal do YouTube Elias Júnior Filmes. E se você é um colecionador, não deixe de comprar os nossos DVDs nos locais de vendas, no Jabaquara e no Centro, ou através de nossas redes sociais. Um grande abraço e até a semana que vem!